o lugar de mulher é onde ela quiser gente tá aqui mulheres de um homem eu vou falar dessa cachaça hoje que é uma maravilhosa homenagem mas se inscreva no canal se você se inscrever agora no canal vai ganhar o meu joinha muito obrigado valeu Há muito tempo nas águas da Guanabara muito antes da Marinha do Brasil abrir espaço para corpo feminino só para vocês terem uma ideia em 1895 Ilha das Cobras apareceu Paula Baiana gente a Paula Baiana foi chegando de mansinho levezinho trazendo um tabuleiro com quitutes coisa e tal cuscuz bolinho de tapioca conquistando o espaço pegando os fuzileiros pelo estômago com o tempo a Paula Baiana foi reconhecida pelo batalhão como fuzileira honorária pode-se dizer que foi a primeira fuzileira naval do Brasil ela se vestia ó com dolma vermelho botões dourados saia branca engomada nos dias de evento acompanhava conhecia toda a rotina do quartel cada toque de corneta cada alvorada ela se incorporou ao corpo de fuzileiros navais a cachaça homens de honra aproveitou essa pegada e fez uma homenagem no dia 8 de março agora e internacional da mulher e lançou a cachaça mulheres de honra se me olhando já lembra até um perfuminho de tão bonita a garrafa tão bem apresentada é de um burana que já é perfumada naturalmente vamos provar realmente aquele perfume da amburana essa garrafa linda 750 ml 40 por cento de teor alcoólico normal uma bela homenagem mesmo as mulheres principalmente vocês minhas amigas que hoje já tem coragem de chegar no barzinho pedir uma cachaça é porque a gente aprende conhece né a gente sabe que é bom vou falar mais uma coisa para vocês como o universo conspira com quem merece né na semana do lançamento da mulher e de honra a marinha do brasil efetivou as primeiras 120 fuzileiras navais olha que lindo gente acontece tudo junto né boa sorte para elas e saúde se inscreve no canal em e aí 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 e aí